Quem sabe que o nosso tá entrando na sala? Eu falei, você vai ter dois no chat. Ou então também é só você ver a pessoa entrando na sala que você já sabe. Ei, a Bia tá aqui no meu lado. Certo. Eu vou matar esse vídeo por alguma coisa. O Batman Team. Tem mais um time, velho? Com um time de dois só. Um time de dois pra cada lado. Não, não vai dar certo porque vai ter que falar no chat e vai dar... Não, eu tô falando pra ela. Eu tô com a Bia. Tô com o Hunter. Não, não vai. O Hunter tem que ir sozinho. Por que ela sozinho, velho? Não, você. Você tá de hacker. Claro, sua raça. Eu quero ir com o Hunter. Eita, muito topão, né? E o Batman. E o Batman é burro. Ah, tá. Mas aí a... A coisa vai ficar sozinha, velho? Vai ser dois não. É, eu sou sozinha. Não. Não. Ele está burro da sua. Ele está burro da sua. Ah, vai se foder. Tenta de chão. Tenta de chão. Tenta de chão. Atrás. Atrás. Aqui, ó. O Bia. Não feche no Hunter, coitado. Tô, sei lá. Vai pelo outro lado, Bia. Tenta de chão. Mas eu nunca, nunca. Não sei. Nota eu não fala se ele tá de passas ou não, velho. Tô lacado, eu vou morrer. Tenta de chão. Tenta de chão. E a minha foto é rogonha. É motopeira. Só que ele vai na terra. Claro, perixão. Uma coisa aqui. Tô, legal. Muito legal. ah tá o movimento da visão mano, sabia que era uma coisa diferente o tempo parei contra mim foi assim deixa eu gravar também deixa eu ver como é que é a Bia tá então Bia cara tem um cara de filme doidão mas parece com um HB já falei para ela mas já falou? hum mas o relógio para trás Pio ah não tinha não sabia não poxa é preciso um uma sala contra a hacker velho acho que ela não aguentou a pressão mas como é que estou? eu sei a minha neta de farmácia dela né a flecha não 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 o usuário se juntou seu canal Eu acho que tá muito bem, né? Cego, velho. Deu embute. Ok. User Disconnected from your channel. Achei desse levo, cara. Creda, é cinco mil flecha, velho. Quase derrubou. Tem dois flechas no meu lado, por favor. Meu Deus, tô muito cego, velho. Olha isso. Tem muita flecha. Parou. Eita! Abra a porta aqui pra mim, Renata. Valeu. Fecha a porta. Pega as flechas, filho. Tá aqui, ó. Vou na janela. Não tem nada. Não tem nada, meu filho. Vestidinho. Ah! Certei! Vai! Veja, uma flecha, cada um morre. Meu Deus. Sai daí! Nossa! Ah! Ah! Quase consegui. Ó, cê tá foferro. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Acho que parou. Já deu. Nossa, vocês são muito... só não lembram-se. Não, é só não. Do jeito que eu vou dormir aqui, velho. Eu vou acordar às oito horas da manhã. Caralho! Eu fui dormir. Eu fui dormir. Eu fui dormir. Eu fui dormir cinco horas da manhã. Eu não acordei às sete. Se for eu, eu acorde morto. Vem pra eu picar, o Bia. Mas foi, tô dormindo. Eu morri. Me deixa. Morto não mexe. Muito legal, mano. Ela é nova. Entra nas cinquenta já, nato, velho. Acho que vai ser essa. É o último que eu vou jogar. Vai, Bia. Dez segundos. Tô com sono. Vai, Bia. Correira ou Etuanas? Ela sabia não entrar nas cinquenta. Eu vou dar um tapa nela. Entrou. Gabi e Hunter. Hunter, deixa essa menina. Vai. Gabi e Hunter. Tem puxido aqui a tua esquerda. Gabi e Hunter. Eu e a Bia que tá do meu lado. Everton morreu. Tem que já morrer, ó. Tem espada, ele. Tem espada. Pegou outro rank aqui, velho. Pegou outro rank aqui, velho. Pegou aqui, ó. Vai, Bia. Esconde. Aqui, ó. Tô. Tô. Tem que chegar. Tô. 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 não deixa eu abrir é paz B é paz B é paz B é paz não não é paz com ela não mas é verdade tipo time separado e porque eu vou para aqui e é chato velho a nossa música já velha velha vai Bia ai a Gabi me matou velho você não é noto o fera foi ruim o noto é essa namorada dele eita ainda fiz a Bia só tá alma velha vai noto velho a Bia está morta e agora o noto velho vai lá agora ele está distraído velho não os dois está com 20 de vida 14 15 isso vai 7 eu vou tentar atirar você vê no louco eita eita a Bia está gravando a Bia está gravando a Bia deve postar uns 50 vídeos por dia é ou não é já tem 3 mil ah mas é porque eu não tenho um tempo ó eu vou pôr as fotos eu sou pessoa que tô fazendo 50 vídeos por ti é pêrego tem um hack do hunter aí velho o porco vai vai lá vai lá Hunter Ele tá com quatro Nossa! Tá ligado no autoclick esse, moleque? Ele tá com o quadro. Passa com a mão. Passa com a mão. Ele vai tirar. Ele vai tirar. A outra. A outra. Vou montar ele antes. Posso. Acabou. 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 Vai pra outra. Acabou o flash. Ah, ele caiu. Pula na autágua. Pula na autágua. Pula na autágua. Você morri. Vai tentar. Cara, escutei uma live. Eu mato tanto e tenho um cara com mole de neto me mato. Não. Deixa eu ver uma sala. Aí eu entra na 11. 11, é delícius. Lutou, mano. Tá, vou dar barra lobby. Você não entra na rodas. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra lá.